Isto aqui é a casa da Arley, não vamos se apanhar daqui, ai xeis, vambora, vambora, vambora. Aqui não, aqui não, aqui não. Não diga, senhora, gente. Vou ficar para trás, disse que coloquem as mãos para o ar, está bem? Não me deixo muitas, pá. Recebi aqui uma denúncia de roubo, se faz chave, podem colocar a mão para o ar. Ah, e nós é que temos culpas que andam a roubar. Quer dizer, nós viemos aqui para prestar homenagem à nossa mãe. E eu vou ter que ser revistada por eu vir aqui ao cemitério, ir ali ao túmulo da minha mãe com os meus irmãos para prestar homenagem. Minhas condolências, está bem? Mas não viu aqui nada de estranho? Eu só vi ali há bocado um homem vestido com uma camisola verde a correr pelo monte acima. Verda? Vai correr por ali acima? Sim. Está a ver onde está aquelas escadas? Um bocadinho mais para o lado direito, pelo monte acima. Certíssimo, então. A continuação, o resto do bom dia, peço desculpa. Vem aqui, vem aqui.